Fala pessoal tudo bem com vocês galera mais um vídeo aqui no canal Android 4L e no vídeo de hoje vamos demonstrar para vocês como você desarquivar uma foto no Instagram beleza no caso aqui no meu não tem nada né tô aqui no meu Instagram tô aqui no meu perfil não tem foto não tem vídeo não tem nada eu quero desarquivar eu venho aqui ó os três pontinhos aqui em cima ponto é lado superior direito os três pontinhos aqui três tracinhos vai ter várias opções onde eu vou clicar aqui ó arquivar tá vendo e aqui galera vai ter os arquivos das publicações que é o que a gente tá e tem um dos stories olha que é os stories clica de novo aqui as publicações eu quero desarquivar aqui o exemplo essa foto aqui ó quero desarquivar ela aqui ela tá arquivada eu venho aqui ó mostrar no perfil tá vendo essa opção aqui mostrar no perfil dou um clique pronto ela foi direto lá para o perfil deixa eu voltar lá para ver olha aqui ó já tá aqui no meu perfil posso carregar tá aqui no meu perfil de boa galera então é isso esse era o vídeo de hoje tá mostrando como você desarquivar uma foto do seu Instagram Ok espero tá ajudado vocês se você gostou curte compartilhe se se inscreva no canal para dar aquela força e valeu fui